Música Quem de dentro diz que não sai, vai morrer sem amar O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem Capoeira me mandou dizer que já chegou Chegou, vai voltar, pirimbal me confirmou Vai ser briga de amor, tristeza de amor Música Quem de dentro diz que não sai, vai morrer sem amar O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom, não dá e se um dia ele cai, cai Capoeira me mandou dizer que já chegou Chegou, vai voltar, pirimbal me confirmou Vai ser briga de amor, tristeza de amor Pirimbal, 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 pirimbal Pirimbal, 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 pirimbal O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem